Todo amor Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa conclusão que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar, te vencerá E quando o amor chegar, te vencerá E quando o amor chegar, te vencerá E quando o menos se espera, o amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso e do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo Mas quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade vem Mil amores 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 Mil amores